Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou testar se as sombras aqui, ó, da Miss Lari, são sombras líquidas, só que não só aquelas sombras líquidas com brilho, são sombras líquidas aveludadas, tá vendo? Eu quero ver que tipo de maquiagem eu vou conseguir fazer com elas. Essa daqui, a minha ideia é usar tipo um delineador, certo? Vai rolar? Elas podem ser usadas nos olhos e na boca. Eu tô com esse fundo aqui atrás, que eu tô gravando em trabalho, então eu não posso tirar, senão vai tirar na posição, pode ser tipo um challenge, né? Vou aparecer depois com a maquiagem, então vai tirar da posição, gente. Eu não sei se vocês gostaram, posso fazer mais vídeos usando isso aqui. Ah, não sei, ainda tô testando. Lembrando a você que está em casa, fazendo vários nada, ou entra aqui no YouTube e fica meio perdido, não sabe qual tutorial assiste, de qual blogueira, não consegue aprender. Tem um curso online que é muito famoso, inclusive várias seguidoras minhas fizeram, mandaram mensagem pra mim falando que adoraram, me mostraram até foto das maquiagens, que é o curso maquiagem na web, eu vou deixar o link dele aqui no box de informações, que você ganha certificado. São mais de 35 videoaulas que são atualizadas, que são mais importantes, senão acaba ficando velha, né? A técnica... não é que fica velha a técnica, é que a maquiagem tá sempre se atualizando, né, gente? E aí você aprende muitas coisas, baking, delineado infinito, dicas de produtos, maquiagem pra festas, sobrancelhas, técnicas de esfumado... E você pode fazer em casa, tanto do computador, do celular, e é um curso bem barato, tá? Vou deixar o link, como eu falei pra vocês, aqui no box de informações. Quem já fez, deixa aqui nos comentários, inclusive. E agora vamos lá, eu já tô com o corretivo aqui, dá pra perceber, né, que tá um contraste da minha olheira com a pálpebra. Eu não sei nem por onde que eu começo, deixa eu ver. Eu vou começar com essa daqui primeiro. Acabei de passar pó aqui na pálpebra, porque eu acho que se deixasse só o corretivo, ia misturar com a sombra. Ah, meu Deus! Eu acho que eu já usei essa sombra no carnaval, mas, tipo, foi só um teste pra fazer um esfumadinho. Vamos lá, essa daqui é a cor? Eu não sei qual é a cor. Ah, tá. Não, não tem a cor, não. Ela tem uma textura meio de mousse, sabe? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Acho que não foi uma boa ideia passar nos dois olhos de uma vez. Ó, tô vendo esfumando aqui rápido pra não manchar, por isso que eu tô falando que eu acho que não foi uma boa ideia. E eu ter passado nos dois olhos. Porque geralmente seca rápido, né? Você sente que é veludado mesmo. Tá parecendo... Esse fundo tá parecendo aquelas montagens que a gente faz no pente? O fundo tá tudo. Você corta, fica tudo mal recortado. Parece um pouco, não parece? Nossa! Ela fica realmente veludada, não fica peguenta, não. Vou pegar essa daqui e vou usar. Aí eu já vou passar menos. Vamos ver se vai dar certo. Essa eu acho que tem a tendência a manchar. Olha, gente, é quase uma pasta mesmo. Gente, eu não consigo fazer um negócio que eu não tenho ainda habilidade e ficar conversando ao mesmo tempo. Essa realmente tem que ter uma maior habilidade. Será que eu tenho essa habilidade? Tô me perguntando. Porém, eu tô surpresa. Que assim... Parece até sombra em pó. O efeito... Olha, gente. Eu vou colocar uma sombra. Não sei se sente a necessidade de colocar alguma coisa. Não tá pegando, quer ver? Ó, esse dedo aqui tá limpo, ó. Ela basicamente nem transfere. Ó. Só um pouquinho de nada. Mas eu tô sentindo a necessidade de colocar uma sombra aqui. Eu vou botar. Vou colocar essa daqui, ó. Eu não consigo mais botar sombra com o dedo. Deixa eu ver se consigo. Por causa da manha. Eu não sei. Acho que eu senti a necessidade pra poder dar um acabamento. Sei lá. Boa coisa da minha cabeça. Gente, a mulher mandou lá no meu Instagram assim. Falando do Alfredo. Muito feio. Nem parece um coelho. Tão fazendo hate com o meu coelho. Não se mete com criança, não. Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus. Já diria, Inês Brasil. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro hoje. Já volto, tá? Agora a gente vai vir com a preta. Será que eu vou cagar, gente? Ai, que medo. Eu vou tentar usar ela como delineador. Eu acho que essa sombra preta vai ser ótima. Por exemplo. Base de olho preto, esfumado. Vamos lá. Tem que dar certo. Porque eu tô gravando num challenge. Gente, parece um pouco que você tá passando o delineador em gel. Gente, achei que eu não fosse conseguir, mas eu consegui fazer um delineado. Passada. Top. Ficou uma maquiagem meio do Flamengo, né? Mas tudo bem. Eu achei que desliza bem. Eu não sei. Eu tenho a impressão de que o delineador em gel, ele é mais pastoso. Esse daqui é mais cremoso. O delineador em gel é mais pastoso. Será que vocês vão entender a diferença? Mas enfim, eu consegui fazer de qualquer jeito. Gostei. Tô passada. Vou colar o cigs aqui. E eu já volto pra gente continuar. Vou passar esse primer aqui da Biang. Vou usar... Vou usar... Ai, meu cabelo ia ficar bonitinho se eu cortasse essa manha. Vou usar a base Fit Me da Maybelline. Falei que eu iria usar a minha esponjinha mais vezes, mas eu esqueço de molhar. Ai, bate a preguiça, né? Vou usar esse blush aqui, ó. Spray da Aspa. Tem muito tempo que eu não uso ele. Essa cor é a Majestic. Mas ele é assim... Você pensa que é pra usar de um jeito ou não é, né? Que a gente pensa... Pô, vai fazer assim... Já vai dar pra usar, não é? Você tem que espirrar na mão. Ó, assim. Eu já tenho um vídeo mostrando essas maquiagenzinhas spray da Aspa. E aí você vai e vem com o dedo. É um negócio que você aplica, realmente fica parecendo natural. Apesar de... A proposta é um pouco diferente do que parece. Esse daqui ficou naturalmente nilado na cara, porque eu passei demais. Não deveria. Meu Deus! O que eu arrumei nesse... Misericórdia! Ainda bem que eu não passei o pó ainda. O que que é isso, amada? Tá bom. Vou usar também o corretivo Fit Me da Maybelline. Ele não é... É a minha cor certinha. Gente, minha mãe tá no telefone, eu tô escutando daqui. Ela está lá embaixo. Eu não sei se sou eu que escuto muito bem, porque outro dia ela tava conversando com a minha tia lá embaixo. A minha tia fez uma pergunta assim, será que a Isabel já dormiu? A gente responde daqui de cima, não. Elas ficaram horrorizadas, porque eu escutei. É aquele negócio, né? Eu escuto só o que eu quero. Agora eu vou vir com o meu pincelzinho. A 31. Porque eu não consigo mais parar o corretivo direito com essa unha aqui. Gente, o que que aconteceu? A caixa é essa froncha. Vou vir agora com essa paleta aqui. Ela é da Mia Make, uma paleta de contorno. Vou passar o blush da Ruby Rose. Validade. Não sei. Comprei esse blush. Eu tinha acabado de fazer o canal. Ou seja. É velho pra caramba. Iluminador. Vou passar esse da RK By Kiss. How Over Glow. E aí, gente? Vocês vão ver o meu estômago roncando. E aí, não contente só com ele? Eu vou passar esse daqui também, ó. Que é da Ana Paula Marçal. Ele é um iluminador em pó. Que meu Deus. Entendeu? Perfeição. Ai, Jesus. Tem que ser bem pouco. O que que foi isso que eu fiz na cara? Gente. Aí, eu vou vir com o pó da Boca Rosa. Que é a cor mármore 01. Vou passar abaixo dos olhos. No restante do rosto, eu vou passar esse daqui da LK By Kiss. A cor 2. E aí, vou vir nesse pó aqui da Tracta. Que é a cor... O vidro dele saiu. Vidro não, plástico. Que é a cor 03. E vou tirar. Era pra eu estar passando essa quantidade de pó toda na cara? Não. Por quê? Porque eu não posso mais. Mas eu passo mesmo assim. Quem manda sou eu. Vou vir agora com a sombra mais escura. Que a gente usou. Sem ser a preta. Vou levar até o canto interno. Aí, eu vou vir com o pincel de esfumar. Pequenininho. Aqui, acho que eu não vou precisar de passar sombra, não. Gostei, gente. Do efeito que ficou. Ficou bem mais forte do que se eu passasse só uma sombra. Eu passo essa máscara aqui da Boticário Superfix. Agora, eu vou usar a sombra mais clarinha nos lábios, né? Porque diz que é dois em um. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, ela é realmente clarinha. No lábio dá pra ver mais que no olho. Eu jurava que ia ser ruim de falhar. Não tem espaço ou frio pra ficar saracuteando. Vou pegar mais escura. E vou passar também esse lip oil deles. Que é da Miss Lari. Ele realmente tem textura de óleo, tá? Bom, gente. A maquiagem ficou assim. Me contem aí se vocês já conheciam essa sombra. O que vocês acharam. Lembrando que o link do curso vai estar aqui no box de informações. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. E se ainda não é inscrito, se inscrevam aqui no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Sem mostrar os dentes, costa que tá sujando.